O homem parece inquieto, olha para um lado, para o outro, para ver se nenhum funcionário vai aparecer. Ele então se inclina no caixa, pega um celular e coloca no bolso da calça. Olha só por esse outro ângulo o momento em que ele alcança o celular. Tudo acontece muito rápido e o bandido aproveita que o caixa está vazio. Em seguida, ele foge. Esse furto aconteceu na manhã dessa segunda-feira em uma loja de artigos para festas que fica nessa rua do bairro José de Anchieta, aqui na Serra. Nós conversamos com a proprietária do estabelecimento, ela não quis se identificar, mas contou que o homem aproveitou o momento que não viu nenhum funcionário e fez exatamente esse movimento aqui. Se inclinou no caixa e pegou o celular que estava na prateleira. Foi embora como se nada tivesse acontecido e deixou para a comerciante um prejuízo de mais de mil reais. A mulher explicou como ficou sabendo do furto nessa segunda. Meu funcionário me ligou, eu não estava aqui, eu estava em outra cidade, ele me informou o ocorrido. Só que lá, como o celular não pegava muito bem, eu fui tentando puxar as imagens da câmera e tentando em outro telefone rastrear o telefone que havia sido roubado. Ele estava se movendo ali por volta da Norte Sul. A última localização deu 11h45 da manhã dentro do terminal de Carapina. Ali ele ficou por volta de uns 20 minutos, ele ficou ali naquela localização. Depois disso, eu acho que ele deletou tudo do telefone ou levou até algum lugar especializado ali dentro que fizesse esse serviço para ele. A comerciante contou ainda que o homem foi reconhecido por outras pessoas do bairro que viram as imagens de segurança. Eu joguei o vídeo na rede social e teve uma mulher que me informou que já viu ele aqui num bar aqui do bairro, tomando cerveja há um tempo atrás. E do mais, eu não recebi mais notícias, mas muita gente fala que ele não é estranho. E do mais, eu não recebi mais notícias, mas muita gente fala que ele não é estranho.